Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom Meninas! No vídeo de hoje, tá bom? A gente vai comprar o sugar, né? Finalmente iremos comprar o sugar, tá? Vou mostrar tudo pra vocês, né? Vou compartilhar tudo por aqui, né? Vou mostrar pra vocês qual o sugar que a gente vai comprar A gente colocando ele na parede, no caso do meu esposo, colocando na parede, né? Fazendo aquela limpeza na coisa Limpar armário, limpar chão, limpar tudo por lá e vou mostrar tudo pra vocês, com certeza Finalmente chegou o dia da gente ir lá comprar, vou gravar tudo pra vocês, menina E quando eu chegar em casa eu mostro ele com um detalhe pra vocês, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo Eu te convido a inscrever aqui embaixo, o like me ajuda demais na divulgação do canal, na divulgação do vídeo E siga também lá no Instagram, se a gente fica perto de uma da outra em relação, bora pro vídeo de hoje Pro, finalmente, demorou ainda um tempo pra gente comprar, né? Porque tinha outras prioridades na frente, na verdade, tá? Mas conseguimos comprar agora, ó Ele é na coprata, tá? Ele é 60cm Um fogão de quatro bocas, né? Que no caso meu coquetópe aqui é de quatro bocas, sabe? Na hora que o meu esposo for colocar lá, eu mostro pra vocês, tá? Mas ele é na coprata, ó Finalmente compramos o Suga, meninas, que meu armário tá pedindo socorro Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ele, ó Uuuuh É que veio o manual, né? Veio o parafuso, a buchinha Ó, gente, eu vou tirar aí da embalagem, tá? Pra mostrar pra vocês Ó, gente, tirei aqui, tá? Da embalagem Aqui é se você... Ah, eu esqueci o nome do nosso, não tem a coifa, né? Pra cima, então fica tampado, tá? Aqui, ó Liga e desliga A velocidade, né? E aqui tem o botãozinho pra acender a luz, né? Ele é assim Ó Ele é bonito, tá? Ele, a cor dele é prata, tá, meninas? Não é inox, tá? A tela, né? Pra tirar, pra fazer a limpeza E aqui, onde tem a luzinha, né? Mas compramos, né? Graças a Deus a gente conseguiu comprar Meu esposo comprou E agora vai ficar faltando mesmo Comprar apenas o micro-ondas, sabe? Pra completar ali a cozinha Só falta mesmo o micro-ondas Mas tá assim, menina Muito lindo Então, gente Pós-almoço por aqui, tá bom? Mostrando aí pra vocês A situação da parede Acaba que espirra bastante óleo, sabe? Tô mostrando aí pra vocês Tem bastante louça pra me lavar E vou gravar pra vocês, menina Meu esposo vai colocar o sugar, tá? E daí vou mostrar pra vocês um pouquinho Vou fazer a limpeza da cozinha, tá? Uma mini faxina mesmo Vou limpar tudo Os armários, o chão E vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? De acompanhar mais um videozinho aqui do canal E ficou assim, né, meninas Depois de furar a parede Fica, né, essa sujeira pra limpar Olha a situação que ficou Em cima aí, né Do cooktop, da pia E vou lavar tudo, meninas Vou gravar pra vocês, tá bom? I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay Through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, 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 yeah Vamos lá. 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 Um super beijo. meus amores. vamos lá. Um... ohем.